Fala sério, cara. Oh, droga. Oh, droga. Fala sério. Droga. Aí, toma um presentinho. Aí sim, hein? Toma, eu não preciso disso aqui. Tá, não precisa mais, né? Pong? Oi, rapazes. Vocês têm algo que eu quero. Ele? Ela também tá atrás do maldito cofre. A decisão é sua. Vocês ainda não entenderam, né? Essa coisa toda é muito maior que vocês três meninos. Chá! Entreguem as coordenadas. Bravo! Belíssima jogada. Tô vendo que aprendeu a escrever as regras do seu próprio jogo. Achou mesmo que eu seria só um peão a ser movido no seu tabuleiro de xadrez? Como fazia com seu irmãozinho? Temos que fazer alguma coisa ou os caras já eram. Copies estão em maior número. Somos responsáveis por eles. Quer saber? Eu sempre esperei que algum desgraçado viesse atrás do meu arquivo. E ter sido você é uma coisa quase interessante. Quer dizer, um pouco interessante. Para ser sincero, você é um verdadeiro tédio. Chame repostas. Vou tentar segurá-las. Espera! Isso é sui... Polícia! Todo mundo quietinho agora. Agora o jogo ficou interessante. Já contou ela como seu irmão morreu? Do que ele está falando? Querida, é mesmo tão ingênuo assim? É o que eu disse. O salário é péssimo. Cheguei a te contar como acabou a história com meu antigo parceiro. Ele era um corrupto babaca por você. Se tem algo a dizer, fale logo. Acha mesmo que o Gabriel deixaria minha principal testemunha contra ele? Viva, me diz. Você só não percebeu ainda uma coisa. Esse jogo aqui ainda é meu. Você só não percebeu uma coisa, Gabriel. Seu irmão não era só uma pessoa melhor que você. Também transava melhor. Seus irmãs. O xadrez normalmente é conhecido por ser um jogo da realeza. Isso leva as pessoas a esquecerem alguns peões, que também podem acabar com você. Droga, eles estão por todo canto. E agora? Plano B. O quê? Qual é o plano B? Esse é o plano B. Isso é o plano B? Podia ter organizado elas. Certo, então vambora. É... Precisava mesmo pegar tudo o que sobrou? Exagerou um pouquinho, não é? Tá, tudo bem. Tchau. 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 Falei, qual é o problema? O chefão está lá dentro. Ele chamou a gente de otários. Tchau. Tchau. Tem uma caneta. Caneta? Venho aqui pra transformar vocês em peneira. Vá se ferrar. Que droga. É assim que tem que ser, sacaram? Com muita luta, muito tiroteio. Vai ficar incrível. Mostra pra eles, vai. Certo. Entenderam o que eu tô dizendo, né? Não. É tipo com muita luta. Pong, me ajuda, vai. Isso? Muito bom, muito bom. Achei bom, realmente bom. Você chamou esses caras? Que ótimo. Está demitida. Mas do jeito que você quer fazer, não vai dar certo. Simplesmente não funciona. De verdade, não funciona. Ah, interessante. Escuta muito bem, George Michael, porque eu não vou repetir isso. Pegue seu Jack Chan e seu Jet Li e cai fora do meu set antes que eu acabe com você, entendeu? Ahn? 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 Idiotas. Esses caras estão prestes a se... Ou ela vai dividir lá mountains. Então para ele ser um mapa domingo. Tauros está? Por que? Pode me falar porque eu não posso ir ao funeral? O Alex será meu cunhado. E esse babaca aqui é meu pior pesadelo. O meu maior inimigo. Gabriel. Dois dias de trabalho pelo ralo, de novo. Ele não sabe nada sobre ação. Eu tenho que cuidar da ação. Me esforço pra caramba pra descolar um bom trabalho pra vocês. Com uma grana gorda, boas chances. A única coisa gorda nesse trabalho era a garota mascarada. Mais que qualquer trabalho já descolado por você. A propósito, esse é o Uji. Os quatro são inseparáveis desde criança. O Uji não é um dublê talentoso como os outros, então decidiu que seria o empresário deles. Mesmo que seja péssimo quando se trata de números, mesmo assim ele continua tentando. Quem sabe um dia ele acerta. Fala sério, caras. Se o Khan continuar agindo feito diva, não teremos mais trabalho. Como assim diva, mano? Nós somos os melhores, mas não são profissionais. Se fossem saberem abaixar a cabeça, esperar a chance certa. Somos prostitutas? Pareço um cafetão? Pelo menos eles ganham bem. Você ganha menos porque é um iniciante. Eu estou com vocês, já faz seis anos, meu irmão. Ah, galera, vamos parar com isso agora. Não podemos continuar assim. Aliás, preciso contar uma coisa. Oi, amor. Fala sério. Tá louco? Tô indo pra casa agora. Eu faço a comida. Desculpa, gente. Relaxa, Pong. Eu te ajudo a procurar, tá? Procurar o quê? Sua coleira, seu Otávio. Engraçadinho, né? É. Tem que admitir que foi boa. Peraí. Você ia contar, cara? Posso se ferrar. Qual é o problema com ele ultimamente, hein? Não faço nem ideia. Ah, droga. Olha a hora. Tem que ir pro escritório. A rainha é a peça com mais liberdade no tabuleiro. Ela pode se mover em linhas redas ou diagonais. Mas ela precisa decidir a jogada certa. Se ela sair do caminho correto, ela se torna imprevisível. E o rei pode considerá-la inútil. O carro chegou. Oi, querida. Boa tarde. Boa tarde. Entrevista de emprego. Isso. Como vocês estão? Ótimos. Tô ouvindo o coração bater. É o meu, seu bobo. Sério? É. Tão alto assim? Você é a doença e eu sou a cura. Você é a doença e eu sou a cura. É. Você é a doença e eu sou a cura. Tão. Tão. Você levou o lixo pra fora? Eu já levei sim. Mentiroso. Não esquece de levar o lixo pra fora. Tá bom, mãe. Não vou esquecer. Vem comer. Tá bom, mamãe. Tão fazendo poses na frente do espelho, né? Claro que não. Sim, temos tempo pra você amanhã. Confia em mim. Você tá conseguindo os melhores pra esse trabalho. Sim. Estaremos aí, tipo, duas da tarde? Sim. Claro, as duas em ponto. Vamos. Precisam que limpe os corredores. Sem problema, não esquenta. Lembre-se, somos os melhores. Tchau. Ficha e exaio amanhã às duas da tarde. Faça um bom trabalho. Quer que eu faça tudo sozinho? Real Deal Action Design. O Jim falando. Como pode te ajudar? Sim. Isso mesmo. Sim. Tem os melhores dublês da cidade. Pode acreditar. Por um ótimo preço. É sério. Sim. Hoje? Certo. Só um momento. Eu... Eu vou anotar. Espera aí. Tudo bem. Não. Estaremos aí. Sim. Muito obrigado. Tchau. Legal. Conversas particulares em horário de trabalho. Será descontado. Tá brincando, né? Se eu respiro, é descontado. Se eu preciso mijar, é descontado. Tem alguma coisa aqui que não seja descontada? Se não tá gostando, posso arrumar outro idiota a qualquer hora. E aí, mano? E aí, cara? Como você tá? De boa. Saca só. Tô ocupado aqui. Tá tudo bem? Sim. Recebi uma ótima proposta pra gente. Sério? Sim. Vamos lá mais tarde ver. Beleza. Até já, então. Ei! Ei! Suja! Boa tarde. Tchau. Meus parabéns. Que sorte a sua, hein? Bancando a babá do cop. Como assim, babá? Ele tem experiência. Só teve má sorte. Má sorte? O cop é o perdedor. Ele tá há muitos anos atrás desse Gabriel e você sabe disso muito bem. Sumiram arquivos importantes e o caso foi fechado. E o pessoal daqui criticou muito. Sabe por que ele foi transferido pra cá? Sei sim, porque ele atirou no parceiro. Simplesmente ele atirou no parceiro. O pobre tava entre ele e o suspeito e bang, 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 três balas na perna sem hesitar. Sabe qual é o apelido dele? Sabe qual é? Robocop, e daí? E daí? Ele pode ter pego o suspeito, mas o parceiro dele foi aposentado por invalidez. E ele é realmente maluco. Se cuida ou ele te arrasta pra mesma situação. A gente se vê. Certo. Já que somos forçados a trabalhar um com o outro, também temos que ser honestos um com o outro. Se quer saber alguma coisa, me pergunte. Este cara que tá prestes a me fazer a minha pergunta favorita, é meu novo parceiro. O que o polegar disse? É verdade? É verdade que atirou no seu parceiro? Se algum dia estivermos na mesma, eu te mostro o que aconteceu. É sério? Às quatro da tarde, a vida de vocês vai mudar. Can, você não cansa de kebab? Talvez comida asiática. Eu não gosto de macarrão, você sabe disso. Mas é mais saudável. Vegetais, carne magra, peixe. E daí? Aqui também tem vegetais. Logo é saudável. Tá bom, chega disso. Vieram trocar receita? Estão querendo participar do Masterchef agora? O que era tão urgente? Se liga. Consegui um trabalho que é top casting pra vocês. Ouviram só? Ele usou o vocabulário em inglês. Top casting? Que tal a gente ouvir primeiro? É pra um filme alemão, certo? E quanto a gente vai ganhar? É um lance mais de baixo orçamento. Que surpresa. Vocês acham que eu consigo trabalho como se fosse nada? É isso mesmo? Ele tá brincando, né? Mandando mensagem pra mulher? Ei! Ela tá me passando a lista do mercado. Caramba, quem vai comer isso tudo? Tá brincando de dona de casa agora, é? A Ula ganha o dinheiro. O mínimo que eu posso fazer são as compras. Tá rindo do quê, cara? Quem aqui ainda mora com a mamãe e usa a cuequinha passada, hã? Vem cá, vocês vão aceitar o trabalho ou não? Se ele é tão bom quanto você diz, tô dentro. Boa! Boa! Galera, eu tô fora. Eu não posso continuar nessa. Do que você tá falando? Quantos testes de elenco ainda quer fazer? Quantos a gente já fez e o que a gente conquistou com isso? Pra mim acabou. Eu tô fora. Ei, só acaba quando é pra acabar. Quando vai parar de ficar imitando o Stallone? Beleza, bro. Eu entendo. Mas vamos tentar uma última vez. Só mais essa vez. Vamos lá, vai. É, vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá, 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 vamos lá. Parou, vai, parou. Tá bom, tá bom. Mas que fique bem claro. Vai ser a última vez, tá bom? Yeah! Beleza, a gente se vê uma hora. O homem tá de boa. Ótimo. Aí, rapaziada, eu tive uma ideia irada. Ah, beleza. Tão me zoando, né? Acham que é uma festa fantasia? Como assim, festa fantasia? Bruce Lee. Marty McFly. Cobretti. Então tá bom. Temos um pra você também. Eu não vou usar isso, né, Paul? Estamos todos no mesmo barco, cara. Qual é? Pode esquecer isso. O Jim, você é um de nós? Então cala a boca e põe a jaqueta. Legal. Adorei a paisagem. Mais um trabalho excelente. E aí, e aí, e aí, e aí? Não se entrega ainda, loirinha. Não se entrega ainda, loirinha. Nós ainda não terminamos. Já contei tudo o que eu sei. Já falei tudo. Escuta aqui, sua desgraçada, se você estiver vendendo pra mim, o Gabriel vai te receber de volta em pedacinhos. Como se fosse um franguinho fatiado. King. Aí, a gente tem que causar uma boa impressão. Lá vem. Relaxa, cara. Confia em mim, tá? Dessa vez, nada de ir sozinho. No que você tá pensando, hã? Nós somos a doença, vocês são... Droga. Desculpa. Só um minutinho, tá? Droga. Eu não falei pra não ir sozinho? Tá, vocês estão prontos? Vocês são a doença, nós somos a cura. É. E aí, Real Deal Action Design? E temos um compromisso às quatro. Legal, tô curtindo a vibe do lugar. Droga, gente! Gente! Droga! Ah, droga. Esse é o Eddie. O que eu posso dizer dele? Criminoso, megalomaníaco, é um grande maluquinho. Totalmente implacável. Ei, cala a boca! O Gabriel que mandou vocês? Quem? A gente veio... Veio... Pro casting. Parabéns. Vocês farão papel de cadáveres. Parece que esses idiotas entraram no filme errado. Tê, 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 tê. Pode subir os créditos. Matem eles. Não. Espera. Eddie, vem cá. É o seguinte, cara. Esses caras chegaram... Certo, o local fica da Nois Uper. 69. 69 da Nois Uper. 69. O problema nunca foi o 69. Mas tinha uma pequena diferença. E como eu já disse anteriormente... Bom, o Jim não é bom com os números. O Jim, o que você fez? Desculpa, cara, foi mal. Porque não usamos eles. Assim nos usamos as mãos. E se a Lurinha mentiu, o Gabriel vai querer matar todos nós. É essa a nossa chance. Vamos ser espertos. Certo. Agora, escutem bem, seus palhaços. A lindinha chorona. Essa loirinha lindinha É a esposa do Gabriel E ela nos contou algo muito interessante Quem é Gabriel? Cala a boca Ele tá em todas as manchetes Tá nas capas de jornais, revistas e na TV Ele se acha o Tony Montana de Berlim Esse Gabriel tem um cofre cheio de coisa bacana E nós queríamos as coisas bacanas Pois é Gabriel e suas coisas bacanas Já faz 20 anos que eu tento prender esse cara E por 20 anos, infelizmente, essas coisas bacanas impediram isso O cofre dele tem um arquivo inteiro de documentos comprometedores E ele usa esses documentos para controlar todos os seus parceiros de negócios Banqueiros, empresários, políticos, promotores E por aí vai Não importa se ele comprava ou chantageava eles Todas as provas iam todas pro cofre E aqueles que não cooperavam com ele Bom, uma coisa é óbvia O cofre daria um poder enorme pra qualquer um E mesmo que ninguém saiba sobre ele O Gabriel absolutamente não o esconde embaixo da cama Mas com toda certeza Em algum lugar secreto da cidade Só que a esposa Vitória e o irmão dele, Alexei Tiveram que ajudá-lo com uma prisão repentina Pra isso precisavam de acesso ao arquivo Mas acontece que o desgraçado não confiou nem neles para revelar onde estava o cofre Então ele criou um sistema Espalhou as coordenadas e a senha do cofre em diversas localizações secretas que ele controlava Pra encontrar o cofre, você precisava se deslocar de um local ao outro A esposa e o irmão só sabiam onde ficava o primeiro local Assim ele ficava preparado caso fosse necessário Mas garantindo que ninguém chegaria perto do cofre sem que ele soubesse disso Estão se perguntando o que vocês têm a ver com isso, não é? Na verdade não Cala a boca Vocês vão me trazer as coisas bacanas Não faremos nada pra você Cala essa boca Vai ser papai, é? Que fofo Tão bonitinha a imagem Você vai ser pai? É o que eu estava querendo contar pra vocês Droga Pra ser mais dramático, por enquanto a gente vai manter ele aqui Vocês fazem o trabalho E conseguem o papai de volta É justo, né? Se a loirinha não mentiu, existem quatro localizações Que estão espalhadas pela cidade E tem uma parte da senha em cada uma das localizações E também existe uma pista E essa pista é que vai levar vocês direto para a próxima localização É como se fosse uma caça ao tesouro E tem alguns números que se chamam... Chamam coordenadas É uma coisa fascinante É a primeira localização Vocês entenderam bem Como vamos saber que não vai nos enganar? Lindinho Vocês não vão saber Vocês vão ter que correr o risco Cara, a gente... Cala a porcaria dessa sua boca! Olha aqui, vocês têm até as oito da manhã Se não conseguirem até lá Esse aqui leva a bala Se falarem com a polícia Esse aqui leva a bala E se vocês por um acaso fizerem mais alguma pergunta idiota Esse aqui que vai levar a bala Vamos Olha, eu não faria isso não, grandalhão E o que você vai fazer? Não vai querer saber Pare com essa droga Vocês parecem duas crianças Beleza Vamos já, uma última vez O trabalho é bom Eu espero que estejam felizes O que vamos fazer? Falar com a polícia Com toda certeza Não ouviu o que ele disse? O Pong já era Se fizermos isso Tem alguma ideia melhor? Fazemos o que ele mandou E terminamos logo com isso Escuta, McFly Tem alguma coisa na cabeça? Eles são bandidos Não dá pra confiar, cara E temos escolha Eu não vou arriscar a vida do Pong Só pra você ficar aí brincando de Rambo, tá bom? Isso não é um filme a corda E eu falei isso? Então, onde é que tá aquele idiota do Boris, hein? Faz alguma coisa útil pra variar, cara Vai lá e fica de olho neles E deixa de ser um completo inútil O canta certo Os caras vão estar de olho na gente Se não obedecemos, vão saber E aí já sabe, vão matar o Pong É o que eu tô dizendo É sério, galera A gente tá cometendo o maior erro das nossas vidas Precisamos de um carro Vai facilitar as coisas Onde a gente vai conseguir? Tá pensando em roubar? O Jim, mandou bem Moleza, né? Anda logo Anda logo Que ótimo Aí, o Jim Você quer mesmo ligar esse carro, cara? Eu acho que é o momento perfeito Esse é o meu carro Belo plano, hein? Ele só vai chamar a polícia agora Só estamos coletando pistas Nada mais além de pistas Só isso É tipo um trabalho Trabalho? A gente entrega a pizza agora? Não fui eu que trocou o número da casa Gente, relaxa aí Onde vamos primeiro É um café em Kriusberg Mais alguma pista? A informação está esculpida no cabo de uma... A daga? Aventureiros Do Bairro Enlouquecido Café Ana do Lu Clube Apenas para Membros E agora? É um clube igual a outros Só precisamos fazer amizade Eu vou, entro lá Viro o irmão dos caras E resolvo isso Podem confiar Fala sério Não se dá muito bem com seus irmãos, pelo visto Gente Deixa que o empresário resolve Você quer entrar ali? Você pode tentar virar a irmã deles Olhem e aprendam E aí? Tá querendo o que, o vacilão? Parece que funcionou É porque ele ainda não roubou ninguém lá O cara que entrou aqui agora Disse que vocês são um bando de otários Otários gordos e folgados Espera, espera Isso não é tudo O pior vem agora O Xing Ling Que tá com ele Disse que pegou As mães de todos vocês A sua Talvez ele não seja um empresário tão ruim no final A sua Era o que eu tava pensando A sua não Mas a sua disse duas vezes Sabe de uma coisa, Tia? Eu sempre acreditei nesse cara Vocês estão mortos, desgraçados? Droga Droga Ele é um péssimo empresário Cala a boca e corre O que foi agora? Por que a gente tá fugindo? Não arrume encrenca Volta aqui Rapazes, caiam fora Tão corajosos demais pro meu gosto, hein? Para Filho da mãe, pegue ele Droga Filho da mãe, pegue ele 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 O que você falou para aqueles caras? Eu? Não falei nada, ué. O que você falou para aqueles caras? Entendido. Temos trabalho. Qual é o problema? Ben Groisberg. Ei, ei, ei! Me espera! Oi. Fala. Certo. Está com sorte. Seus amigos fizeram progresso. Polícia. Obrigado por ligar. Achei que isso poderia te interessar. Do que ele está falando? Esse café é do Gabriel. Um vizinho reportou uma briga com os caras do café. A testemunha não viu muita coisa e os caras não são de falar muito. Por que o Gabriel não ficou sabendo do que aconteceu? Ele tinha algumas outras coisas na cabeça. O irmão dele, Alexei, tinha morrido recentemente sob umas circunstâncias muito misteriosas. O Gabriel deu para o irmão uma bela e luxuosa acomodação a sete palmos abaixo da terra. E como não é permitido a presença de nenhuma mulher em funerais de gangsters, Gabriel ainda não tinha percebido o desaparecimento da esposa Vitória. Sim. Diz três caras? Levaram uma surra de três caras, seus imbecis. E aí? O que eles queriam? Como assim não sabe? Vou te dizer o que eu sei agora. Se o Gabriel souber disso, cara, ele vai arrancar o couro de vocês todos, sabia? E mesmo sem fazer ideia do que estava fazendo, Leonid tomou uma decisão muito... idiota. Tá. Sua sorte é que ele tá sem tempo pra idiotices. Idiotas. Você disse três caras. Interessante. Alguém por aí está se mantendo em forma. E tem negócios inacabados com o Gabriel. Vão te crucificar se não esquecer esse lance com o Gabriel. E a mim também. O que eu não entendo é... Que tipo de idiota estaria querendo se meter com o Gabriel? Deu tudo certo, né? Como assim deu tudo certo? A gente se meteu numa briga de rua. Morra por nada ou viva por algo. Você decide, Chá. Você ficou maluco? Não dava pra tirar só uma foto, cara? A gente tá carregando uma pista pro cofre do Gabriel. Olha, é melhor prevenir, não é? Além disso, é bom que a gente tá fazendo progresso. 07 Raiz 1 Lá tá bem chute. Opa! Tudo certo aí, rapazes? Querem ajuda? Você entende de carros? Ele entende. Deixa eu ver. Não quer mais ligar? Eu acho que é... Acho que é o alternador. Vamos dar uma empurradinha. Isso deve resolver. Vamos lá! Um pouco mais rápido! Mais rápido! Um pouquinho mais! Continue assim! Só mais um pouco! Vai! Aê! É verdade, sempre achei que eu morreria em serviço. Parece que o colesterol vai me matar antes por causa dessas coisinhas. Quando entrou pra polícia? Há 20 anos. Pouca grana, sem tempo pra família. Emprego dos sonhos. Sei como é. Chegou um ponto em que você não se surpreende mais por ter virado mais uma noite no escritório. E o que a senhora Copp diz disso? Ela mudou o nome. De volta pra Dom Brodsky. Não aceitou o triângulo amoroso com Gabriel? Banheiro? Está quebrado. Dois vermelho. Aquecedor. Parou, 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 parou. Não vão conseguir entrar assim. Por que não? É um lugar de estilo. O quê? É melhor você esperar aqui fora, então. É obrigatório usar a gravata. Me dá a sua. Cara, tira essa bosta desse óculos logo. Parece que você tem um pinto na sua cara. É melhor um pinto na cara do que não ter pinto, Minnie Mouse. Galera, próxima pista é um aquecedor. Vamos procurar. Oi, rapazes. O que acham de uma garrafa de Petrus? Está bem chato aqui, cara. Vamos ficar só na cerveja, tá bom? Pode crer. Vamos lá, então. Fiquem mais um pouco. Vamos sair daqui, cara. Não, não, não. Ok. Tchau, Loura. A gente está caindo fora. Valeu. Tchau. Pessoal. Esse lugar não tem aquecedor nenhum. Que droga. E agora? Vamos checar ali. Droga. O Jim. O Kang e eu, a gente vai entrar. Você vai pro bar e fica de olho. Aproveita e bebe uma por mim. Não. Nada mal? Que tal uma disputa? Parece que eu ganhei. Você tem talento? Sem fazer muitas coisas usando a boca. Opa. Champanhe. Não. 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 Achou alguma coisa? Nada ainda. Droga, está quente, cara. Dá para me ajudar aqui? É. Você é a doença e eu... Cara. Certo, eu consegui. Esse é do bom. 01, Frederic Kruger. Sabe dançar? Se eu sei dançar. É bem, vem-vindo. É bem, vem-van. chango! E aí é? E aí Parece que é isso Eu avisei que aqui não era o banheiro Desculpe Qual é o seu nome? E pra direita E... Tinha mesmo que perguntar o nome dela? É claro, você não viu como é que ela é gata? O que está acontecendo aqui? 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 Você está? Claro que não Querem mais um pouco, seus imbecis? Ela parece com raiva Ela fica linda quando está com raiva O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Que tipo de orgia é essa? Tá bom Foi você quem quis assim 3, 2, 1 Alguém aí? Ei, devolva minha conta Isso é meu Babacas Cuidado aí Tá tudo bem Táxi Anda logo Para onde as lindezas querem ir? Apenas dirija Pelo menos devolva as gravatas Elas foram caras Elas foram caras Ah, babacas Ai, seus imbecis Acabou a cerveja Esqueceram de comprar de novo É isso? A gente comprou no posto, cara Deixa que eu vou Você sempre compra a pior cerveja É uma porcaria Aí, eu preciso mijar O problema é teu Eu posso mijar aqui Se quiser Cara, você está me irritando Leve esse mariquinha para o banheiro, vai? Fala sério Como eu vou mijar assim? Ou quer segurar para mim? Vai precisar das duas mãos? Com gente vendo, eu não consigo Como é que é? Eu não consigo mijar com gente vendo, cara Tá de sacanagem comigo? Acha que eu estou querendo olhar para o seu pintinho? Entra logo aí E não tenta nenhuma gracinha, não Desgraçado, eu vou te pegar Eu vou arrancar tua cabeça, seu desgraçado Eu vou te rasgar inteiro Vem cá Põe lá Põe lá Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Achei que ele era da Pesada. Mas ele é um fracote. É, vamos voltar para aquele grupo anarquista. Não. Se vocês querem caras da Pesada, vamos para a Juventude Republicana. Eu disse que a mulher existia de verdade. Você achou que eu estava zoando? Não era um cara. Mas para com isso. Dá para a gente sair logo desse lugar? Acho que ele curtiu você. Dá para parar com a palhaçada? O que foi? Seu traseiro até que é bacaninha. Fica quieto, cara. Ou alguém vai chamar a polícia. E aí? Estão se divertindo? Droga. Droga. Escutem bem, seus palhaços. Esse turzinho pela cidade pode até ter conseguido uns fãs para vocês. Mas também violaram umas leis. Baterno e agressão em 24 casos. Dando à propriedade alheia. Roubo de carro. Ah, e o que a mãe de vocês mais vai odiar? Esqueceram de pagar o champanhe no strip club. Falando diretamente, podemos jogar vocês na cadeia. Que tal os passarinhos cantarem? Certo. Será separado. Coloca para fora o que estavam fazendo no cemitério. E o que faziam no strip club? E com os bandidos do café, hein? São só vocês três ou tem mais? Para quem estão trabalhando? O que sabe sobre o Gabriel? Alô? Você é trincado. Dá para ver. Você é bem grandão. Legal, você malha. Desculpa, eu não falo a sua língua. Eu não ser daqui. Essa barba é irada. Hum, tudo certo, a paradinha. Muito maneirinha. Eu levantar da cama e ligar para ela. É, Ken em telefone. Que legal. O seu parceiro parece até o albatino. É tipo o famosão. Eu não luta. Eu não gosto. Não, viol... Violência. Quer saber? Vocês conhecem... Conhecem aquela dupla Starsky-Hutch? Todo mundo conhece. Eu não ser daqui. Já te falei... Que ultimamente ando tendo... Alguns sérios problemas para dormir. Por isso, fico a noite inteira acordado. Eu estou com problemas com a esposa. Melhor passar a noite aqui. Nós temos a noite inteira. Temos a noite inteirinha. Mas e você? Não, né? A sua guerra contra o Gabriel... Começou hoje, seja lá qual for o motivo. A minha? Já tem 20 anos. Você e eu queremos a mesma coisa, não é? Tá bom, eu conto tudo. Ok. Não vamos perder tempo. Manda a equipe da SWAT. Polícia. Meu Deus. Minha cabeça. Cala a boca. O que vamos fazer agora? Oxá, o que você falou para eles? Eu só falei do lugar do casting. Falou o quê? Você achou mesmo que podia ferrar comigo, é? Fala, o que foi? Onde é que você está? O quê? O quê? A polícia? E por que não ligou mais cedo? Queria esperar eles saírem da delegacia? Isso mesmo, seu maldito idiota! Se você aparecer na minha frente, eu juro que eu vou arrancar o seu rosto na unha, seu imbecil desgraçado! Vamos, vamos rápido que a gente tem que fugir agora. Mas e esses dois aqui? Troca! Atira neles e vamos vazar daqui logo, vai? Aí, chefe. Eu cuido disso. Melhor ainda. Mãos ao alto! Relaxa aí. Eu só contei para eles onde fica o lugar do teste, não onde o Pong está. O quê? Estão de sacanagem comigo, hã? Quem chamou vocês? Caiu fora daqui, seus idiotas! Vão sujar todo o chão! Eu acabei de limpar tudo! Imbecis! Vão embora! Como eu sei por quê? A polícia poderia ter salvo o Pong? Eu duvido muito disso. Quando eu falei sobre o Gabriel para aqueles dois, eles ficaram animados demais. Eles não se importam com o Pong. Não se importam. Só o que todo mundo quer é o cofre. Ah, Ed. Nunca se perguntou quem teria espalhado os rumores sobre o cofre do Gabriel? Acha que foi por acaso? O meu novo parceiro? Surgir com a ideia de me sequestrar? Bem no dia em que o Gabriel estaria no funeral? Você mentiu para mim esse tempo todo, seu desgraçado! Aí você contratou esses otários e botou eles para fazerem seu trabalho? Fiquei até um pouco surpresa, só que você é muito otário. Não é sua culpa, Ed. A sua cabecinha, o seu cérebro é ainda bem menor. Bem menor do que a do seu pau, seu otário. Eu juro que se eu colocar as minhas mãos em você, Eu vou cortar os seus peitos e dar eles de comer para o troll que pariu aquela maldita nojenta da sua avó, aquela desgraçada! Cala a boca. E esse aqui, senhora? Como vão conseguir a senha se ainda temos a adaga? Certo. Vocês precisam manter o Pong vivo. Acho que ainda vamos precisar dele. Mas e agora? Nisso eu ainda não pensei. Galera, passamos muito tempo procurando os melhores trabalhos e uma grana gorda. Eu sei do que são capazes, e dessa vez não é pelo dinheiro ou pela fama. É para ajudar nosso irmão, juntar a turma de novo. O problema é que ainda não temos a última parte da senha. Pessoal, somos uma família? Além disso, problemas existem para serem resolvidos. Pelo Pong. Pelo Pong. Pelo Pong. Pelo Pong. Pong. Ah. Obrigado pelo aviso. Eles nos enganaram. Não são tão tontos como parecem. 4. Pequeno Buda. 4. Pequeno Buda. Vai fazer o quê? Vomitar de novo. Vomitar de novo. Caramba. Quanta coisa tem aí dentro, hein? Droga. Alô. Beleza, então. Estamos a caminho. Desculpe. Minha esposa fica preocupada quando eu passo a noite fora. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Vamos pela porta dos fundos. Onde a gente vai encontrar uma estátua de Buda? Eu sei lá. Vamos procurar. Deixa que eu cuido disso, tá? Uh, vai tentar virar irmão dela agora? Obrigado por você. Obrigado por você. Obrigado pelas boas-vindas. Não incomodariam se não fosse importante. Somos estudantes de arqueologia. E a gente gostaria de dar uma olhada na sua preciosa estátua. Estamos escrevendo uma tese sobre o período imperial. Sabe? O período em que os imperadores viveram e tal. Enfim, nos importamos muito com a sua cultura. Já que é uma cultura que tem mais de cem anos. O que é que ela disse? Sei lá, cara, eu sou coreano. Você já devia saber a diferença. Que tipo de asiático é você? Não sei. Beleza? Plano B. O quê? Você faz o que? A mão. Não pode fazer isso. Claro que posso. 88. Jardim. Essa foi rápida, né? Pá. Estudantes de arqueologia. Fala sério, cara. Oh, droga. Feito! 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 Fala sério. Droga. Aí, toma um presentinho. Aí sim, hein? Fala notified do Daddy. Afinal, FalaFE, faça tempo. Boa noite. Toma, eu não preciso disso aqui. Tá, não precisa mais, né? Pong? Oi, rapazes. Vocês têm algo que eu quero. Ele? Ela também tá atrás do maldito cofre. A decisão é sua. Vocês ainda não entenderam, né? Essa coisa toda é muito maior que vocês três meninos. Entreguem as coordenadas. Bravo. Belíssima jogada. Tô vendo que aprendeu a escrever as regras do seu próprio jogo. Achou mesmo que eu seria só um peão a ser movido no seu tabuleiro de xadrez? Como fazia com seu irmãozinho? Temos que fazer alguma coisa ou os caras já eram. Copes estão em maior número. Somos responsáveis por eles. Quer saber? Eu sempre esperei que algum desgraçado viesse atrás do meu arquivo. E ter sido você é uma coisa quase interessante. Quer dizer, um pouco interessante. Para ser sincero, você é um verdadeiro tédio. Chame a repostas. Vou tentar segurá-las. Espera, isso é sui... Polícia! Polícia! Todo mundo quietinho agora. Agora o jogo ficou interessante. Já contou ela como seu irmão morreu? Do que ele tá falando? Querida, é mesmo tão ingênuo assim? É o que eu disse. O salário é péssimo. Cheguei a te contar como acabou a história com o meu antigo parceiro. Ele era um corrupto babaca por você. Se tem algo a dizer, fale logo. Acha mesmo que o Gabriel deixaria minha principal testemunha contra ele? Viva, me diz. Você só não percebeu ainda uma coisa. Esse jogo aqui ainda é meu. Você só não percebeu uma coisa, Gabriel. Seu irmão não era... só uma pessoa melhor que você. Também transava melhor. Seu irmão não era... Então, vamos lá. Peguem eles! 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 Peguem eles!